Você sabia que o seu Ford conta com um sistema interativo que permite que você configure as funções do veículo e do telefone sem tirar as mãos do volante? Conectando o seu telefone com o SYNC através do USB, você poderá projetar rotas e notificações do Waze diretamente na tela do seu Ford para chegar a qualquer lugar com mais conforto, sem ter que olhar para o seu telefone. Você poderá conectar o SYNC 2.5 ao sistema iOS através do Apple CarPlay e interagir com o seu iPhone com a tela do SYNC usando a Siri e os botões do volante para fazer chamadas, escutar e responder suas mensagens de texto e acessar suas músicas favoritas. Também é compatível com o Android Auto. Da mesma maneira, você poderá falar com o assistente de voz do Google para interagir com o seu telefone enquanto você mantém sua atenção na estrada. Você também poderá fazer chamadas, escutar mensagens de voz, escutar e responder mensagens de texto, acessar suas músicas e listas de reprodução. E se preferir, você pode utilizar o Google Maps também com comando de voz. Continue conhecendo tudo o que o seu Ford pode oferecer.